Um time para ter sucesso tem que ter um bom goleiro, uma boa zaga, um bom atacante, meia E é claro, um xerifão no meio de campo E o Havaí tem esse xerifão, Jutson Que atua com a camisa de número 93, o equivalente a número 5 no futebol Sua filhinha chegou aqui com quantos meses? 11 meses Já está com 2 anos? 2 anos E rapaz, vai pegar logo logo o sotaque aí, bem manezinho Já tem bastante Fala algum aí, como é que fala o manezinho? Quero ver Quero ver se tu passa no teste Ah, esteu pô Jutson é natural de Areis, município que fica a 60 quilômetros de Natal A capital do Rio Grande do Norte De bonitas praias, do Morro do Careca O Morro do Careca tem tudo a ver com nós, né Jutson? Tem tudo a ver com nós isso aí O volante, revelado pelo América de Natal, afirma estar vivendo o melhor momento da carreira Levamos ele para dar um rolé pela cidade E como estamos no clima de mané, como é mesmo, Jutson? Segue reto toda a vida Pois é, seguimos reto, não toda a vida Viramos à direita e o jogador que tem como hobby a pescaria foi fisgado por um torcedor apaixonado pelo leão Ó, Jutson, se o gol da vitória for seu domingo, que eu creio que vai ser o teu, tá? Tu vai desencantar domingo, se Deus quiser Eu vou dar esse pampo de presente pra ti aqui pra te fazer uma moqueca, um ensopado E juntamente, claro, com o camarãozinho que tu vai merecer, né? Ó, vai ganhar um camarão vivo, Jutson, ó Vivinho, verdade, tá igual o Jutson, tá jogando com a bola toda O mais importante é o carinho e a gente sabe que a nossa torcida vai nos ajudar bastante nesse momento E a gente acredita muito na permanência na Série A No centro da cidade, tudo acontece Até o torcedor rival do Havaí tietando Jutson e dando uma de repórter Se o Figueira te chamasse pra jogar, tu ia jogar nele? Não Tem também a moça, que não deu tempo de perguntar o nome Mas que voltou atrás para dar um tchau pra alguém Agora presta atenção no amendoim Travaiano Travaiano de coração Por que alguma coisa? Contravaiano? Não, não, pelo contrário, não, não, se fosse Figueirense, tudo certo também Amendoim é patrimônio histórico, foi homenageado na Câmara de Vereadores esses dias Que momento, hein? Que fazem? Que fazem? Torcedor, quem é esse cara aí? Jogador da Havaí É o Nucleu não? Capa não é Aquele que o Willian é Não, não conheço não, cara Ju? Ju Di Judi Som, Jutson, como é que tu não lembra, rapaz? Ele quer me derrubar, cara, não me engana não Olha o xerifão ali no meio Então, assim, cara, no caso, que é igualzinho o Vantan, o cara não põe no pique-ninho O Vantan, é igualzinho Pequeninho no final, é igualzinho também Pequeno, mas com papel de gente grande no Havaí E por falar em amendoim, melhor amendoim da cidade E aí, prova aí, Jutson? Vamos ver se você aprova o amendoim há 32 anos aqui na cidade É bom pra caramba, hein? Quentinho ainda mais É genérico, não faz milagre, não pode se empolgar, hein? É, terminar sem provar o amendoim do amendoim, é, ficou estranho, né? Ou melhor, do Nilson, não dá Como também sou mané, digo Assim tu me arrombas Que tu queira, tu queira, tu não vai contar, né? Aí tu só vai gostar de edição lá, tu é muito sinistro também Se tu deixe, se tu deixe Que faz, hein? Tchau, tchau